Olá amigo do canal bem-vindos a mais um vídeo história real que o vídeo de hoje o tema a Aparição é uma história de fantasma vocês que gostam de história de fantasma vem se inscrever no canal você que ainda não é inscrito você quer inscrito assista não esqueça de curtir o vídeo de comentar e compartilhar com seus amigos ajudar o canal cada dia mais crescer vamos lá para a releitura mas a releitura antiga também no ano de 1785 Jinjong Shebok e o general George Wignite eram jovens oficiais o primeiro capitão e o segundo tenente no mesmo regimento nomeadamente de número 33 então o comandante pelo tenente coronel Freuk estava estacionando em Cid na ilha de Cape Breton ao lago da Nova Escócia no dia 15 de outubro daquele ano entre 8 e 9 horas da noite esses dois militares permaneciam sentados diante da ladeira da lareira na sala de Wignite era um cômodo novo que havia sido erguido no verão anterior e tinha duas portas uma que se abria para uma passagem externa e a outra que dava o quarto daquele oficial de tal cômodo não havia saída a não ser retornando pela sala Shebok olhando para cima viu ao lado da porta que se abriu com a súbita passagem a figura de um jovem alto aparentemente com cerca de 20 anos de idade mas pálido e muito emaciado espantado com a presença de um estranho Shebok chamou a atenção de seu colega oficial que estava sentado perto ele ao estranho visitante já ouviu falar disse ser bloco relatando o incidente de um homem pálido com a morte mas nunca viu um rosto vivo assumir a aparência de um cadáver exceto de Shebok e daquele momento ambos permaneceram a contrapar silenciosamente a figura enquanto o espectro passava lentamente pela sala e entrava no quarto lançando sobre o jovem Shebok o pai ao passar um olhar como pensou o amigo de melancólica melancólica aflição a opressão de sua presença foi comovente agarrando o braço de seu amigo exclamou num esforço pouco articulado grande deus é o meu amigo amigo o que você quer dizer disse Shebok deve haver algum engano nisto Shebok seguiu imediatamente para o outro quarto seguido por Shewide não havia ninguém ali procuraram em cada parte se convenceram de que o cômodo estava totalmente desocupado um oficial tenente hyping chegando logo depois juntou-se as buscas mas igualmente sem sucesso Shewide persistiu em declarar que tinha visto o espírito do amigo mas por um tempo Shebok inquinou-se a crença de que eles poderiam ter sido de uma forma ou de outra iludidos possivelmente por um truque de algum confrade oficial no entanto por sugestão do tenente Gore no dia seguinte o capitão Shebrock fez um memorado do ocorrido e todos esperaram com maior ansiedade por quartos da Inglaterra essa ansiedade finalmente se tornou tão visível da parte de Shewide que seus colegas oficiais apesar da resolução do tenente em conservar o silêncio finalmente dele obtiveram a narrativa do que ele tinha visto a história logo foi divulgada no interior e produzida grande excitação em todo o regime quando chegou o navio com as cartas esperadas nenhuma delas era destinada a Shewide havia contudo uma carta para Shebrock assim que o oficial abriu chamou Shewide a sala a expectativa estava em seu climax especialmente porque os dois amigos permaneceram silenciosos por uma hora com o Shebrock o mistério foi resolvido era uma carta de um oficial imporando-lhe a levar seu amigo Shewide a notícia da morte de seu conflite favorito irmão de armas que havia inspirado em 15 de outubro morrera na mesma hora em que os amigos viram a aparição na sala de Shewide né que isso né gente os oficiais né também ter essa experiência né de aparições de fantasma e receber uma carta do amigo né que veio diretamente para Shebrock é uma história né antiga e verídica né mas é isso se você gostou da sua história achou interessante se inscreva no canal curta comenta e compartilhe e até o próximo vídeo de história real de terror e aí e aí Se inscreva no canal.